Estamos na grande torre no leste do mar da Galileia, em Curse. Essa torre foi construída no passado, mas não sabemos quando. Tem uma sólida base de pedra trabalhada. Talvez seja uma torre de vigia ou uma torre de defesa. Alguns acreditam que seja um memorial à cura do endemoniado. Também nesta área existem tumbas e cavernas, onde o endemoniado pode ter vivido. Isso implica que ninguém estaria vivendo aqui, pois não é normal alguém fazer sua casa numa tumba ou numa caverna. Bem, as tumbas, as cavernas, a torre, juntos formam o cenário daquela história. Estar aqui em Curse, na área de Decápolis, não é difícil imaginar um homem louco, possuído por demônios, correndo nessas colinas, gritando a noite inteira e se batendo com pedras. A Bíblia nos diz que este homem era tão forte por causa dos demônios dentro dele que ele podia quebrar correntes e algemas nos seus pulsos e ninguém conseguia prendê-lo. É aí que aparece Jesus, o Filho de Deus. Os demônios que possuíam este homem, de imediato, temeram Jesus e imploraram para não serem torturados. Jesus expulsou os demônios do homem. Quando os demônios pediram para serem enviados aos porcos, há nisso um grande simbolismo, que se relaciona com o que o porco representava no primeiro século. Eles eram animais impuros para os judeus, e para os gregos eram animais de sacrifício. Para os judeus, o cordeiro é que era o animal de sacrifício, mas os gregos sacrificavam porcos para os seus deuses. É interessante notar que provavelmente aquela manada de porcos era para sacrifício aos deuses gregos. Os demônios então possuíram aqueles porcos e caíram no abismo. A palavra abismo aqui está sendo usada para representar o inferno. A mensagem é essa. Os espíritos malignos, em qualquer vida em que atuem, terão como resultado final a morte e o inferno. Nós vemos que Jesus é tão poderoso que, mesmo os demônios o temem, é certamente mais poderoso do que qualquer problema que temos hoje. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, às vezes simples, às vezes mais difíceis, mas Jesus é mais forte que todos. Ele pode cuidar de qualquer dificuldade que a vida nos apresente. Se colocamos a nossa fé em Jesus, poderemos enfrentar qualquer coisa em nossas vidas. Amedrontados pelo milagre, os locais pediram para Jesus partir. Jesus assim o fez, mas não antes de mandar aquele homem pregar nas cidades o que Deus havia feito. Depois disso, Jesus recebeu más notícias. João Batista havia sido decapitado por Herodes, mas o ministério seguiu em frente e ele realizou um dos seus maiores milagres. É o que você vai ver a seguir.